Pois é, pessoal, estou aqui em uma base comunitária. Hoje vamos conhecer um pouquinho do trabalho desses guerreiros. É uma base aqui na região de São Judas, próximo aqui ao Jabaquara. E é importante lembrar que a base comunitária tem muitas funções de ajuda ao cidadão. E como vocês me pediram, pô Elias, grava aí com a base comunitária para saber como é que é. A gente gostaria de saber como funciona, quais são os tipos de base. Hoje vocês vão me acompanhar aqui dentro de uma base comunitária, junto com os policiais, mostrando o excelente serviço que eles prestam à sociedade. Então só para lembrar, hoje o nosso tema é a base comunitária. E eu escolhi essa base, que é uma base que está no centro de uma avenida, do lado do metrô, com bastante fluxo e é bem bacana para que a gente possa conhecer. Então vamos atender aqui as demandas desse pedido, que é conhecer uma base comunitária da nossa querida Polícia Militar. Lembrando, gente, é uma explicação que não será tão técnica para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho. Então, vamos lá. Aqui, gente, uma base comunitária. O que é uma base comunitária? Importante saber. Não é apenas uma casa ou um espaço onde os policiais fazem alimentação ou ficam parados. Ela é de extrema importância para o cidadão de bem. Então vamos lá. O que é a base? A base comunitária é de origem, para quem não sabe, japonesa. Então a base é de um modelo japonês que mostra estar próximo à população. Então, quando a gente fala próximo à população, eu digo o seguinte, ela faz um trabalho preventivo e de auxílio ao cidadão. Quando a gente fala auxílio ao cidadão, por exemplo, eu não vou me identificar, mas aqui dentro nós temos policiais, um acidente de trânsito, por exemplo. Um acidente de trânsito. Dois veículos colidiram, então tem que fazer um boletim de ocorrência. Então as pessoas vêm até a base comunitária, são atendidas para que façam o atendimento da ocorrência. Outra coisa interessante, gente, base comunitária. Quais são as bases? Nós temos a base móvel. O que é a base móvel? A base móvel é aquela que é um carro grande, tem às vezes uma tenda, e ela para em determinado local para poder auxiliar o cidadão. Então essa é a base móvel. Aí nós temos também uma base fixa, que é essa daqui. O que é a base fixa? A base fixa é aquela base que nós estamos vendo. O que é auxílio ao cidadão? Às vezes o cidadão, para que vocês tenham uma ideia, eu estou com o meu celular descarregado. Poxa, é possível carregar? É possível carregar. É uma base comunitária. É auxílio ao cidadão. Olha, eu preciso de uma informação. Então qual a informação que eu preciso? Olha, onde fica a rua tal? Como é que eu devo proceder para alguma situação mais complexa? Outra situação, o uso do banheiro. Quantas pessoas aí no seu dia a dia, né, acabou aí deixando, né, acabou deixando usar o banheiro em cima da hora, quando dá tempo, aí está no meio da rua. Vocês podem usar uma base comunitária. Então, por exemplo, essa base comunitária. Pô, eu estou com sede, calor gigante. Poxa, estou mal alimentado. Será que me permitiriam tomar um café? Me permitem tomar uma água? Sim. Olha lá, vamos conhecer um pouquinho da base. Então aqui, nós temos a parte da água, o atendimento a uma ocorrência, independente de como é essa ocorrência, as dependências de uma base. Então, os policiais fazem aqui um lanche rápido, um atendimento, né, durante o trabalho. Então, tudo isso, tudo isso é muito importante. Então, nós temos aqui um trabalho muito importante, que é o atendimento ao cidadão. Então, por exemplo, nós temos uma colisão de dois veículos, então vamos fazer o boletim de ocorrência aqui na base comunitária. Então, é um espaço que tem durante 24 horas o atendimento ao cidadão de bem. E, por exemplo, eu estava aqui há pouco, como vocês podem ver, bem próximo à igreja de São Judas Tadeu. A igreja está lá, naquela direção. Então, um fluxo grande. Eu vou mostrar a parte da frente ali. Nós temos o metrô, metrô São Judas. E, assim, um movimento muito grande de pessoas nessa avenida. E um fluxo muito grande de veículos. Então, o serviço de base, como essa, além disso, ela atende os consegues. que é uma junção de delegados de polícia da área, capitães de companhia, a população. Então, o que é o consegue? É tipo um conselho de segurança daquele bairro. Então, participa um capitão, participa um delegado, participa membros da comunidade, daquela região, para ver o que pode ser melhorado. E aqui são as bases que a gente tem como referência no atendimento a ocorrências. Mas, basicamente, é isso, gente. Vamos lá. Base comunitária. É o que nós temos aqui. Uma base que é um espaço grande de atendimento ao cidadão, atendimento ao público. A base móvel. É aquelas viaturas grandes, né? Que a gente tem lá no nosso dia a dia, parando em determinados locais, para também dar o atendimento comunitário, né? A polícia é uma polícia comunitária. Aí nós temos uma base fixa, né? A base fixa. A base fixa é aquela base que ficam policiais, mas com uma... Como posso dizer? Com uma finalidade de coisas rápidas. Por exemplo, no Jabaquara. É uma base fixa. Então, ali a gente tem dois policiais, três policiais. São pontos de parada. Enfim, cada base comunitária tem uma viatura. Então, está aqui essa viatura. É desta base comunitária. Ela funciona de uma forma bem interessante, gente. Bem inteligente, na verdade. Então, vamos lá de novo filmar. Vou deixar só sair as duas pessoas que estão registrando o boletim de ocorrência, porque a ideia é mostrar o trabalho, e não as pessoas. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, a gente voltou aqui para a base onde a gente tem essas informações do público. Vamos lá. Já sabemos que a base, ela vem de um modelo japonês. Ela tem a função de fazer a polícia comunitária chegar próximo à população, dar auxílio, orientação, fazer boletins de ocorrência. E esses boletins de ocorrência, o acidente de trânsito, vai encostar numa base. Há um mal súbito. Vai encostar aqui uma pessoa passando mal. Ela vai ser atendida aqui. Então, o barulho é muito alto. Eu estou numa avenida, gente. Eu não sei se o áudio está bom aí. Então, se vocês puderem me dar essa orientação, fica até mais fácil. Então, vamos lá. Sabemos, para quem está chegando agora, que numa base comunitária, você está com a bateria do seu celular descarregado. Será que se eu pedir para o policial carregar, é abuso? Não, não é abuso. O policial militar, ele está aqui para ajudar, para atender. Poxa, eu estou super apertado. Gostaria de ir ao banheiro, usar o banheiro de uma base comunitária. Posso? Pode, gente. Então, peraí, tem uma pergunta aqui. Como funciona a viatura da base? Bom, vamos lá. Viatura da base está aqui. Se precisar se deslocar, uma base, ela tem um efetivo. Sempre terá dois policiais. Durante o dia, é como se fosse um expediente, como se fosse uma mini companhia. Então, fica alguns policiais. É um ponto básico de passagem. Por exemplo, os policiais da RPM, das motos, policiamento de área. Está no patrulhamento, precisa usar um banheiro. Onde ele vai? No McDonald's? Não. Ele vai parar numa base. Ele precisa fazer uma refeição. A base aqui, como vocês viram lá dentro, vão ver daqui a pouco novamente, ela também serve para esse apoio ao policial que tem que fazer ali a sua refeição. Muitos, durante o dia, 12 horas de patrulhamento, têm que se alimentar. E a base comunitária, além da companhia, ela também serve de local para fazer a sua alimentação. Tem água, tem um café, tem energia elétrica para carregar o celular, como eu disse, e computadores para fazer o atendimento das ocorrências. Então, os computadores são importantes. Tudo o que vocês precisarem e precisam em relação à orientação, a base comunitária da Polícia Militar está disponível 24 horas por dia, gente. 24 horas por dia para poder auxiliar. Então, está aí. Então, toda hora chega uma ocorrência, toda hora. Então, é impressionante. Se não houvesse a Polícia Militar, gente, o que seria da população? Então, é o tempo todo chegando a ocorrência. Eu vou virar aqui para que vocês possam ver. A ideia, como eu disse, não é filmar. Então, é uma orientação. Às vezes é um furto, às vezes é um roubo, às vezes é um chamado. Aí vocês vão me perguntar, né? Aí vocês vão me perguntar, ô Elias, como é que funciona aí? No caso, está tendo um roubo. A base pede apoio, ela comunica via rádio, Copom, né? Um apoio aqui para a base comunitária, roubo em andamento, com uma certa, enfim. Tudo aquilo que vocês conhecem sobre o trabalho policial, A base comunitária são policiais. Podem atender a ocorrência? Sim, podem atender a ocorrência. Mas, dependendo da gravidade da ocorrência, elas vão pedir um apoio para outras viaturas. Agora há pouco, né? Eu fui recepcionado aqui pelo comando, que está no patrulhamento, pelo comando força. Sabe que recebeu super bem. Quero até agradecer. Quero também agradecer ao coronel Terra, comandante aqui do terceiro batalhão, que faz um excelente trabalho para a Polícia Militar. Então, isso aí é muito importante para que seja espelho para os seus policiais. E aqui só é elogios. Vamos, a gente vai acompanhar sem poder ficar entrando em detalhes. Nós temos um casal que está sendo atendido para uma ocorrência. Nós temos uma ocorrência em andamento, que é a colisão de dois veículos. E agora nós vimos que chegou mais um casal. Não sei o que está acontecendo, né, gente? Mas a Polícia Militar está dando informações, está orientando para que seja resolvida da melhor forma possível. Então, para quem chegou agora, para conhecer um pouquinho da nossa base comunitária, estou aqui na base de São Judas, base de São Judas, onde as ocorrências básicas aqui, Então, está chegando o pessoal. Então, as ocorrências básicas de orientação, primeiro atendimento, boletim de ocorrência, é feito aqui também. Então, está aí. Aí. Então, chegou aí o casal, foi orientado, já foi embora. E agora, né, mais uma viatura encostando. Então, aqui, vamos entender um pouquinho da base. cada companhia praticamente tem uma base, não é uma regra. Então, uma companhia, ela pega, por exemplo, dois, três bairros, né, de uma determinada região. E quando a gente fala dois, três bairros, aqui, por exemplo, pertence a primeira companhia do terceiro batalhão, primeira CIA do terceiro batalhão. Essa base, ela fica em uma área bem centralizada, olha o fluxo de veículos, né, muitos carros, né, viaturas. Então, ela está subordinada a uma companhia e uma base comunitária dessa, como é que funciona? Como é que ela pode ser ativada e desativada? Normalmente, uma base dessa é de competência do subcomandante PM. Tirar ou não? Ou manter? Muitas pessoas me perguntam, pô, mas, Elias, os vidros de uma base comunitária, como essa, são blindados? Nem todas, pessoal, nem todas. Não vou falar se essa é ou não, porque é uma questão de segurança, né, mas nem todas têm blindagem nos vidros. Muitas dessas, bases comunitárias têm a função, como eu disse, de auxiliar o cidadão, fazer verificações de situações que ocorrem, onde tem o visual dos policiais. Serve também para que um cidadão de bem possa utilizar um banheiro. então, o atendimento de ocorrência, porque durante a semana, o efetivo é maior. Então, funciona em horário de expediente. Ou seja, o que é o expediente na Polícia Militar? É de segunda a sexta-feira, dentro daquele horário, vamos supor, das sete da manhã até as sete da noite. Isso é um formato de expediente. O horário certo pode variar, dependendo de cada companhia, de cada local. Então, basicamente é isso. Então, são mais policiais. Por isso que essa viatura, ela fica disponível. A viatura fica disponível para poder dar suporte. Tem um efetivo maior, normalmente tem o CGP, que é um sargento, que comanda uma base. E assim, é bem interessante o tipo de serviço de atendimento. porque é como se você tivesse uma delegacia de polícia para atender pequenas situações. Então, quando a gente fala, ah, putz, eu tenho que me deslocar até uma delegacia de polícia. Mas esse boletim de ocorrência, ele pode ser confeccionado? Pô, acidente de trânsito, tem vítima fatal, não tem, quais os procedimentos, o que fazer? Então, a base comunitária, ela serve de um ponto de orientação, gente. Orientação. Ajuda ao cidadão, para você que está chegando agora, é importante saber que essas bases, elas têm funções de auxílio ao cidadão. Muitas pessoas falam, ah, eu não vou lá perguntar para o policial, aí, puxa, eu preciso usar o banheiro, posso usar o banheiro? Claro que pode, pode tomar uma água, pode. Às vezes tem um café, a pessoa está com fome, está passando mal, pode encostar numa base comunitária para poder se servir de um café, de uma água, de uma ajuda? Deve, gente, deve. Às vezes, puxa, meu celular está acabando a bateria, já tinha dado isso como exemplo, será que eu posso carregar um pouquinho? Preciso falar com os meus familiares? A base vai negar? Não. Está aqui, gente, para auxiliar o cidadão. Volto a dizer, a base comunitária da polícia militar, essas bases, ela tem uma única função, auxiliar o cidadão. Então, gente, para vocês que ficam preocupados, falar, poxa, eu vou lá, vou ser maltratado, com certeza não serão, com certeza. Porque a função da polícia comunitária, a função da base comunitária é ajudar o cidadão de bem. Então, agora, acho que a gente tem aí uma situação bem mais tranquila de informações para aquele que muitas vezes ficava preocupado. Pô, Elias, eu vou lá, e aí? Posso passar para conhecer? Posso? Pode, claro que pode. Como eu disse, a polícia militar, gente, é uma grande instituição, não só a polícia militar, guarda civil, polícia civil, então, não tenham receios de chegar próximos aos policiais. Essa interatividade é muito importante, as informações para os nossos policiais são muito importantes. E também, vocês se aproximando aí dos nossos guerreiros. Então, mais uma vez aqui, nós temos o atendimento de uma ocorrência, vou mostrar um pouquinho mais, né? É que a ideia não é fazer o registro das pessoas. Então, nós temos aqui o registro de uma ocorrência, o rádio comunicador onde a gente tem o contato, então, a base também tem seus rádios. Funciona como se fosse uma mini companhia, assim, a grosso modo, claro que é diferente pelo efetivo, mas a estrutura de uma base é basicamente essa. eu vou mostrar de uma distância um pouco maior para que vocês vejam a estratégia que foi utilizada nessa base em especial. Ela está centralizada, vamos dizer, no cruzamento de grandes avenidas, que é a Avenida Jabaquara, aqui com a Hugo Bedoshi, que é a continuação da Engenheira Armando. Então, olha isso. Então, a Igreja de São Judas, ali à frente, naquela ponta ali, olha, a Igreja de São Judas. Então, a gente está aqui num local muito bem centralizado, agora vou mostrar a base aqui, para que vocês possam ver que é um local estratégico. Então, quem teve a ideia de montar a base aqui, teve muita, como eu posso falar, foi muito assertivo, porque ela está bem nos trechos das avenidas aqui. num trecho não, nos cruzamentos, eu digo. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para mostrar mais uma vez. Lembrando, estamos aqui na Avenida Jabaquara, no cruzamento, ao lado do metrô São Judas Tadeu, acompanhando alguns policiais, mostrando a efetividade, a importância desse trabalho de atendimento ao cidadão. está aí, olha. Gente, eu não consigo ler muitas mensagens porque o barulho da moto é alto. Eu não consigo ler muitas mensagens porque para mim aqui não aparece, né? Gostaria que tivesse uma base comunitária aqui na minha cidade. Ah, tá, 17 BPM e não tem nenhuma. Pois é, poxa, que pena, né? Eu fico sem saber o que dizer, mas é importante saber, gente, você que é cidadão aqui de São Paulo, dessa região, tudo o que vocês precisarem, a Polícia Militar está aqui para servir, orientar e principalmente ajudar. Então, ao longo de todos esses anos, estive por várias vezes em bases, acompanhando aqui o trabalho dos policiais, principalmente quando a gente fala do 01, que é aquele patrulhamento das viaturas com dois policiais, e assim a gente volta aqui para mostrar um pouquinho da base aqui. Então, aqui nós temos essa base importante, os policiais, aqui os pontos, a visão que a gente tem de dentro. Tá aí, boa. Então, vou filmar aqui de trás, tá? Os guerreiros estão aqui, como eu disse, a base. Normalmente, aqui tem um sofá para que vocês sejam recebidos, uma água, muitas vezes um café. Então, essa é a base comunitária que nós temos. Serve, como eu disse, para o cidadão de bem passar, tomar uma água, às vezes, passando mal um café, usar uma tomada, enfim. essa é a nossa base comunitária aqui do Jabaquora. Vamos mostrar um pouquinho mais de fora para deixar o pessoal mais tranquilo, que a filmagem é uma situação incômoda, muitas vezes, mas necessária para mostrar o trabalho policial. Então, tá aqui, gente. Hoje, vocês conhecendo um pouquinho, a diferença da base comunitária, da base móvel e também de uma base fixa. Base fixa é aquela que tem no Jabaquora, bem em frente ao metrô. Ali são muitas informações, muitas situações que acontecem muito rápido. Então, hoje, nós temos lá como uma base fixa, aqui como uma base comunitária, que tem um efetivo maior, tem mais condições, o espaço é maior. A gente vê que é importante ter o espaço para ter um banheiro, para ter uma cozinha, para poder ter um espaço para atender melhor o cidadão de bem. Então, hoje, a gente tem aqui, basicamente, uma mini companhia da polícia militar para ajudar o cidadão que precisa ou necessita de uma informação. Vamos supor que aqui aconteça um roubo. Então, sempre tem uma viatura próxima, como vocês estão vendo, uma viatura parada, sempre terá policiais para poder dar assistência para o cidadão. Então, a gente vai mostrar agora um outro ponto que é bastante importante. Aqui, uma viatura parada. Vamos supor, houve um roubo, um furto, então, sempre vai ter uma viatura à disposição ou próxima. O terceiro batalhão é um batalhão muito bem coordenado pelos seus oficiais, pelos seus policiais, praças também, sabe? Então, a gente tem aqui, primeira CIA. Então, como é que a gente faz a leitura de uma viatura? Vamos lá, 03, terceiro batalhão, 117, primeira CIA. Se fosse segunda CIA, mudaria aqui, segunda CIA, terceira CIA. Uma situação que poucos conhecem. quantas companhias tem a polícia militar, o terceiro batalhão? Hoje, terceiro batalhão, vamos falar do terceiro batalhão. Nós temos quatro companhias. A primeira companhia que pega aquela parte da Alba, esse pedacinho daqui, da região do Jabaquara. A segunda CIA, que é aquela parte do Americanópolis, Vila Guarani, fundando até a divisa de Jadema. A terceira CIA é a que pega que é parte da imigrante, saúde, esse pedaço. E a quarta CIA, que é a Força Tática. Então, a Força Tática é uma companhia aqui do terceiro batalhão. Então, tá aí. Eu queria ler, gente, mas eu não consigo ler tudo, né? Tá aí, eu não consigo ler. Infelizmente, vou pedir mil desculpas a vocês, porque eu não consigo fazer a leitura de todas as mensagens. Porque, além de passar rápido, eu uso óculos, né, gente? Não é difícil de falar, mas é isso. Agora, chegando uma outra viatura, como a gente tá vendo. Então, além disso, é um ponto de parada pra que o policial possa utilizar o banheiro, possa fazer uma refeição, possa descansar um pouco dentro daquele horário que todo mundo tem necessidade de tirar. Não dá pra puxar 12 horas, né? É um ser humano como eu, como você e como outros que estão aí, né? como a gente tá vendo as novas viaturas, né? Poucos que conhecem as viaturas novas da Polícia Militar, mas é isso aí. Só passando aqui pra poder mostrar. Senhores, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Muito bem. Então, mais policiais chegando. Vocês veem que o fluxo, o movimento é muito rápido. Às vezes, tem que fazer um relatório, tem que fazer alguma outra coisa que é importante. então, os policiais passam e param aqui pra poder ser o meio termo entre o cidadão e a ocorrência. Então, é importante a gente destacar que todo esse aparato da Polícia Militar, ele é importante, gente. Todo esse aparato. Não é simplesmente por viaturas na rua e ah, patrulha ali, patrulha. Não. Existe um ser humano dentro da viatura, existe os, cidadãos de bem que precisam desse amparo e aqui a nossa Polícia Militar tem esse preparo. Falar nisso, hoje, estive lá na Escola Superior de Soldados, na formatura da primeira parte do curso. Então, pra quem não sabe, o curso da Polícia Militar, ele se estende lá por 12 meses. Hoje, foi a fase final do primeiro módulo, do módulo básico. Então, parabéns a esses guerreiros. Amanhã, estarei postando um resumo do desfile que todo mundo gosta de ver, como é que é o desfile, as canções. Quero agradecer também aos policiais que me puxaram pra roda pra vibrar junto com eles na formatura do primeiro módulo, do módulo básico. Agora, eles vão se dirigir para outras unidades para fazer o especializado, o específico. Então, você tem o básico e você tem o específico. Então, foi muito bom hoje estar ao lado de mais de mil policiais que se formaram no primeiro módulo, ou seja, trocaram de uniforme. Então, aquela primeira fase, que é a fase de tudo que você tem que aprender na teoria, se encerrou hoje com a troca do uniforme. Então, saíram daquele uniforme de bicho que a gente chama, que é o calça jeans, camisa branca para o fardamento. E agora, eles vão dar continuidade num outro trabalho um pouco mais especializado, já tendo o contato de rua, tendo o contato que eles precisam dentro dos batalhões. Cada um vai para aquele batalhão que for designado. Por isso que eu digo, você que estuda bastante, gente, para quem está na PM, as boas notas te possibilitam escolher locais, tendo vaga, com certeza. Alguns querem ir para a rota, outros para o bombeiro, outros para o choque, outros para patrulhamento de área, batalhões específicos, interior. Então, tudo isso depende de nota, depende de estudar. Então, eu fiquei muito feliz hoje com a recepção que eu tive. Muito obrigado, guerreiros. Contem sempre comigo. Fiquei muito feliz também de ver e ouvir policiais dizendo, diretor, entrei na polícia militar em virtude dos seus vídeos. Seus vídeos é uma grande inspiração para os jovens que querem ingressar nas carreiras policiais. Sabe, eu fiquei até emocionado na hora, porque não foi um, dois, três, muitos policiais, muitos. E amanhã, no resumo, vocês vão ver. Então, guerreiros, muito obrigado pela confiança, pelo carinho e principalmente pelos elogios que eu recebi hoje pela pessoa que eu sou, como vocês disseram, e também por ser um dos maiores ou o maior incentivador de jovens que querem ingressar nas carreiras policiais. Aqui, então, publicamente, meu muito obrigado e contem sempre comigo. Bom, meus amigos, basicamente, para quem está chegando agora, falamos e conhecemos a base comunitária da Polícia Militar. São várias, né? A gente tem base comunitária na região de Albaquara, então, é muito comum a gente ver essas bases. Vou mostrar um pouco mais a distância para que vocês tenham a ideia. As novas viaturas, o governador acertou em cima, né? Em cheio, na minha opinião, ao símbolo de São Paulo, a companhia, sabe? O modelo do carro, né? Da viatura, que é imponente, o designer. Então, está tudo a mil maravilhas, né? Então, parabéns a todos que fazem esse trabalho importante, né? Que é ajuda ao cidadão. Então, é... A ideia, gente, não é ficar enrolando aqui, não. É o que gostaria de responder perguntas, né? Mas não consigo ler todas. Se eu conseguir ler aqui, ó. Está aqui a Dulce, muito lindo. Obrigado, dona Dulce. Muito lindo ver essas viaturas, né? Boa noite, Elias. Um dia tiver o sonho de ser um policial, mas infelizmente não consegui. Respeito todos os policiais. Olha, para falar a verdade, eu também. Eu gostaria de ser um policial. e tive a honra, Deus me presenteou podendo acompanhar esses guerreiros aí em todos os seus serviços. Gente, oi, tudo bom? Tudo bem? Então, tive a oportunidade, a honra de acompanhar esses guerreiros, mesmo não sendo policial e mais ainda, além de... de fazer o registro e mostrar como funciona, ele me presenteou, ficando 28 anos na rota, me dando a oportunidade de acompanhar, venciar 28 anos na rota. Isso não tem preço, acompanhar esses patrulhamentos do 01, desses guerreiros que defendem a sociedade. Me permitiu fazer trabalho no GAT, conhecer a unidade, registrar canil da polícia militar. Força Tática, que é, para mim, uma referência na parte de patrulhamento e apoio, me permitiu também acompanhar o 01, gente. Olha que... 01 é um trabalho, gente, que eu posso dizer, atende todos os tipos de ocorrência com apenas dois policiais. Já viram isso? O que a rota faz com quatro, o que o tático faz com três, o 01, ele chega primeiro para poder atender e dar todo esse suporte. Então, sou um privilegiado de poder estar aqui contando essa história e de ter a vivência. Não sou policial, como eu disse, mas eu tenho conhecimento tanto quanto os policiais por vivenciar o dia a dia. Então, eu tenho propriedade para falar, porque eu vivenciei, sentei em bancos de viatura, enfim, eu acredito que a única viatura que eu não embarquei foi na viatura do COI, ambiental do Guarujá. Poxa, foi uma honra poder acompanhar, poder vivenciar. Então, tudo isso está disponível aqui no meu canal do YouTube. Então, eu fico muito feliz e agradeço a Deus todos os dias por me dar saúde, por permitir, por ter a minha família, a minha esposa, a minha filha sempre acompanhando o meu trabalho, me motivando, porque muitos, as dificuldades que a gente encontra já teria desistido faz tempo. Não foi o meu caso. Eu continuo aqui. Então, é muito gratificante para mim poder elogiar esses guerreiros. claro que a gente não vai agradar todo mundo, ninguém vai, ninguém. Mas o pouco que eu fiz, acho que já é o muito para a instituição pela Polícia Militar. E não posso deixar de falar também das guardas, tive a oportunidade de fazer os registros, não posso deixar também de falar da Polícia Técnico-Científica, também tive a honra de acompanhar durante seis meses. Polícia Civil, tive poucas oportunidades, mas acompanhei as Romus, a GCM, os vigilantes, enfim, acho que essa é a minha missão, não sei fazer outra coisa, a não ser trabalhar na área de segurança, ainda mais nas nossas forças policiais. Outra coisa, está aqui, olha, aqui, muitas vezes, no dia de jogo, as pessoas param para assistir, olha que bacana, então, tomar uma água, como eu disse, tudo isso é bem bacana, bem importante para a sociedade. Então, gente, é um desabafo que eu faço, porque se a gente não mostrar a parte boa da polícia, ninguém mostra, ninguém mostra, infelizmente. Aqui, só dá like para aqueles que querem, quando existe um erro policial e acontece, um ser humano, aqui, só interessa para as pessoas de más índole, mostrar o erro, porque não mostra a parte boa. E aqui, não é o meu caso. Está aqui um cidadão que estava vindo na direção da base comunitária, muito provavelmente, para pegar uma informação, para obter uma informação, então, ele acabou passando indireto. e eu, poucas vezes, poucas vezes, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho desses guerreiros que ficam aqui na base, ou seja, no boletim de ocorrência, na orientação. Então, isso, isso, gente, para mim, está sendo novidade também. Então, eu vim para cá, me orientei, tive informação, ninguém sabe tudo, ninguém. Por exemplo, você pega, por exemplo, um policial que só trabalhou na rota. Vou dar um exemplo. Esse policial que só trabalhou na rota, ele conhece tudo, ou quase tudo, da atividade de rota, que é atendimento às ocorrências de maior gravidade, às ocorrências de roubo, à residência, roubo de veículos, enfim, indivíduos armados. Aí, é o foco da rota, não é o foco da polícia militar para os policiais de rota. Tanto é que, quando um policial de rota vem para uma unidade, sai de lá, ele tem um novo aprendizado. Se ele for para uma força tática, ele tem que fazer o estágio de força tática. Vocês sabiam disso? Então, é assim, o policial de rota, quando ele sai do batalhão e vai para uma unidade territorial, ele vem fazer estágio. No 01, ele tem que aprender também muitas coisas que não eram de doutrina ou de especialidade de rota. Por exemplo, até a comunicação de rádio é diferente. Então, vamos lá, a gente está falando de rota, o policial de rota, ele saiu da rota, veio para cá. Então, tem muitas ocorrências que não eram moduladas na canaleta, no rádio da rota. Então, o policial, ele se formou, mas com o passar do tempo, gente, muita coisa muda. Ah, então, Lima 01, que não tem na canaleta de rota, ah, maquininha caça-níquel, ah, vamos lá, é, mal súbito, essas coisas, não são ocorrências de rota. Então, o policial, quando ele vem para cá, boa noite, Simões, estou vendo você aí também. Então, quando o policial de rota vem para a área, ele faz um novo estágio, ele tem que aprender, né, ah, o que faz um CGP, no caso, um sargento, ele tem que saber o que faz um CGP. Então, ele vem aqui para aprender, ah, ele vai para o GAT, o policial saiu daqui, vai para o GAT, é um estágio. Ah, saiu do COI, vai para o GAT, é um novo estágio. Tudo é aprendizado. E isso, gente, eu tive muita sorte, sabe, Deus foi muito, né, bacana comigo de dar essa oportunidade de conhecer um pouquinho de cada unidade. Um pouco de modulação de rádio, o tipo de ocorrências que os policiais atendem no seu dia a dia, sabe, então, isso tudo eu aprendi ao longo dos anos. E é uma experiência que muitas vezes eu divido em palestras, em cursos, com os guardas que estão começando, que estão aí, porque é importante, gente, nessa atividade policial, a experiência, ela é fundamental. Ninguém sabe tudo, nenhuma ocorrência, é igual uma receita de bolo. E lembrando, que você pode fazer tudo certo e no final, dá tudo errado. Então, a única coisa que eu vejo de bom para o policial, acredito que a maioria que está me assistindo aí, vai ter a satisfação do dever cumprido, porque às vezes nem o reconhecimento tem da sociedade, ou mesmo até de alguns departamentos da instituição. Mas, é isso, né, o policial vocacionado, ele está aqui para poder atender, está aqui para poder fazer o dia a dia e ajudar. Opa, e aí, estão aí? Acompanha lá? Aê, estou vivo aqui, estou vivo aí, boa sorte lá. E aí, gente, olha que bacana. Isso é uma coisa que dinheiro nenhum no mundo paga. Você está acompanhando, você estar acompanhando uma unidade de polícia, as pessoas vibrarem, parar, te cumprimentar. Gente, é uma satisfação muito grande. hoje, na escola de soldados, por várias vezes eu tive que segurar a emoção, porque ver aqueles jovens se formando na primeira fase, falando que entraram na polícia militar, assistindo os meus vídeos, que foi uma motivação, que foi uma inspiração para eles, que meu trabalho, ele traz o jovem para dentro da corporação, seja ela qual for, é muito gratificante, muito gratificante. e não é cuspindo no prato que comeu, de jeito nenhum, tem uma rota no coração, mas quando eu saí da rota, que eu fui acompanhar outras unidades, eu vi que nós temos um mundo de opções. Então, nós temos a Força Tática, o 01, COE, GAT, Canil, e lá eu vi e aprendi muitas coisas, assim como os policiais que estão aí no dia a dia aprendem, né? Então, é muito gratificante. Então, para vocês que estão chegando agora na live, gente, uma boa noite para vocês. Estou aqui na base comunitária São Judas Tadeu, no metrô São Judas, acompanhando um pouquinho da noite aqui desses guerreiros, acompanhando um pouquinho do trabalho de uma base comunitária. Então, para quem está chegando agora, como funciona a base? Base comunitária, ela é um modelo inspirado num modelo japonês, né? De atendimento ao cidadão. Ela está aqui para poder auxiliar, fazer boletins de ocorrência, ajudar o cidadão naquilo que for preciso em relação à orientação. Então, não sei se vocês estão vindo, mas passa muitos carros aqui o tempo todo, então muita gente passa falando, mexendo, brincando, então não sei se o áudio está bom para vocês aí. E isso que nós tiramos para poder mostrar. Quero agradecer ao comandante, coronel Terra, ao tenente Danilo que estava aqui me auxiliando, me orientando, porque ninguém sabe tudo e o pouco que eu sei, junto com as orientações, eu acho que eu consegui passar para vocês. Então, se você é um cidadão de bem, que eu sei que é, precisa de uma ajuda, passe numa base comunitária, passe para tomar uma água, uma orientação, café, pô, eu estou precisando, estou passando mal, eles vão te auxiliar, meu celular, acabou a bateria, será que eu posso carregar um pouquinho? Com certeza, serão muito bem atendidos. então essa é a função da nossa base comunitária. Nunca, funciona 24 horas, importante dizer, a base funciona 24 horas, gente. Então, se você está aí, puxa, será que até meia-noite? Estou perdido, preciso saber o nome de uma rua, quero saber onde é um estabelecimento, preciso encontrar alguém. Então, todas as informações que vocês precisam, basicamente, vocês vão encontrar aqui na base comunitária. Então, está aí, gente, base comunitária de São Judas, deixa eu virar a câmera para mostrar mais para vocês aí. Aí, base comunitária de São Judas, Tadeu. Está aí, base, estamos aqui, mostrando. Lembrando, gente, não é simples assim não. Aqui chegam ocorrências de todo porte, roubo, ocorrências de desinteligência e todas as outras. Está aqui, peraí que tem um chat aqui, gente. Então, peraí que eu não estou conseguindo ler. Boa noite, Elias. Ansioso pelo vídeo dos vigilantes, a galera, né, e pela mudança nas leis, tá? Curso de vigilante, curso nível técnico, Security Office Brasil. Obrigado, irmão, pela doação. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E estamos juntos. A ideia é mostrar os nossos guerreiros também. Imaginem vocês, os vigilantes, né, gente? Não tem que falar disso. Os vigilantes saem de casa desarmados, vão lá defender os nossos bens, segurança patrimonial, eles vão para a escolta, enfim, vão com carro forte e aí vão para a casa desarmados. Olha que problema, gente. Aí é complicado, né? Vão para a casa desarmados, ficam à mercê da própria sorte, ele trabalha o dia inteiro armado e vai para a casa desarmado. Você vê a agência bancária, muitas vezes, vigilante sendo baleado, carro forte, sendo explodido. Então nós temos que valorizar os nossos vigilantes. Então tem aqui o meu comprometimento com os vigilantes que fazem um excelente trabalho. Boa noite, mano, tudo bem? Boa noite. Então isso aí é bem importante. Lembrando, gente, vocês veem o tratamento, né, quando chegam os policiais, o pessoal cumprimenta, isso tudo faz parte aí do nosso dia a dia. Então, a educação, né, não tem, maus tratos, o pessoal fala muito, critica muito a polícia militar, mas você não vê isso. Eu, pelo menos, não vejo. O tratamento é de acordo com a necessidade, né. E aí, tudo bom? Mais um dia fazendo um ao vivo aí. Como é que você está? Dessa vez, eu não estou no acidente de trânsito, né, não, né? Vamos aí. Gente, hoje está tranquilo. Está tranquilo a área? Boa. Graças a Deus. Você é um grande amigo. A gente estava junto na ocorrência lá da Imigrantes na semana passada. Vamos lá. Mostrando um pouquinho da base comunitária, o pessoal conhecer. Importante, né? Importante, faz parte. Faz parte. Valeu, irmão. Acabei de tomar. Obrigado. Vou oferecer para o pessoal aqui agora. Valeu. tá vendo, gente? Olha que bacana, né? Esse reconhecimento não tem preço. Gente, volto a dizer, Polícia Militar, vamos lá, fazer um resumo rápido. Para quem quer entrar na Polícia Militar, você entraria? Você indica? Com certeza, gente. Com certeza. Isso aqui é uma grande família. São mais de 80 mil homens defendendo a sociedade com o mesmo objetivo de fazer o bem e ajudar o cidadão. Não é? A polícia não está aqui só para reprimir, não. Ela está aqui para orientar, ela está aqui para ajudar o cidadão 24 horas por dia. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Vou mostrar aqui um pouco mais também. Vou mostrar um pouquinho, gente, ó. Volto a dizer, viaturas, né? Primeira CIA do terceiro batalhão. Nós temos a base comunitária. O pessoal queria saber, ó, Elias, mostra um pouco a base. Então, a gente tem aqui, avenida principal. Aí você fala, poxa, tem sensação de segurança? Com certeza tem. Estou filmando, meu celular não vai ser roubado, né? Se for a polícia, está aqui e assim vai. Olha isso, gente. Então, aqui nós temos a avenida Fagundes Filho. Está bem aqui. Nós temos o pontilhão. A Bandeirantes está aqui de baixo, gente. A avenida dos Bandeirantes. Aqui está a igreja de São Judas Tadeu. Não tenho como fechar lá, está bem longe. Avenida Jabaquara, tá? Aqui o pessoal da RPM. Olha lá, patrulhamento. patrulhamento de motos, tá, gente? Motocicletas. Aí, ó. Como eu disse, lembra que eu comentei no início, pessoal? Lembra que eu comentei no início? O pessoal para aqui para usar o banheiro. Você está numa viatura dessa, vamos imaginar. Você está numa viatura dessa. Aí, o que acontece? Poxa, deu uma vontade de usar o banheiro. E aí? Tem que parar em algum lugar. Então, pode parar numa companhia, que for mais próximo, numa base comunitária como essa. Então, assim vai. Aí, você vai falar, Elias, eu sou o civil, posso usar o banheiro de uma unidade dessa? Pode, deve, gente. Então, está aqui, gente. Como eu disse, é para auxiliar o cidadão. Então, não é só o policial que pode usar o banheiro. Poxa, sabe, não me alimentei o dia inteiro. Será que dá para tomar um café, gente? Claro, claro que dá. Tendo disponível aqui, gente, você vai tomar um café. Então, como eu disse, a polícia militar não é só reprimir o crime. A função é prevenir, mas ela está aí para ajudar. E isso aí eu faço das minhas, faço valer, porque é assim que funciona. Não teria porque está jogando confete. Eu seria o primeiro a fazer críticas aqui por situações, mas não tem por que fazer. Um cidadão que está na rua, muitas vezes ele está lá e fala assim, pô, Elias, me fala um pouco de qual unidade você gostaria de trabalhar, me indica, eu vou fazer, entrar na PM, onde tem um curso bom, onde tem um psicológico bom, onde que eu posso achar um psicólogo para poder me orientar. Então, tudo isso que a gente pode fazer para ajudar, eu faço, gente, eu faço. Vamos lá, mais uma vez, vou mostrar aqui os policiais, aí, base comunitária, aí, então, é assim. Imaginem você, gente, patrulhamento, 12 horas de serviço numa viatura dessa, 12, e não tem moleza, não, você não pode chegar atrasado, o regime de disciplina é bem rígido e isso faz com que as coisas aconteçam, porque se não tiver ordem, gente, vira bagunça, então, por isso que o regime disciplinar militar é muito rígido para que a gente possa, o tempo todo, viatura, dando apoio, passando em frente, porque está num ponto estratégico, tá? Então, é assim, quando a gente fala, né, quando a gente fala do regime rígido, gente, é porque é necessário. Pô, mas é muito absurdo, tem que prestar continência, tem que chamar de senhor. Sim, está no modelo militar, faz parte. Então, se você pensa em entrar na polícia militar, lembre-se, gente, muitas condutas que você tinha terão que ser mudadas e isso faz parte. Locais que você frequentava, infelizmente, não será mais possível frequentar. Posturas que você tinha quando se viu na polícia militar, você terá que mudar. Por quê? Para a sua segurança, para a sua integridade, para o bom andamento do serviço, existe algumas regras que têm que ser obedecidas e seguidas a risco. Mas tudo isso tem um porquê, né, gente? Tudo porquê. Algumas muito mais rígidas, outras não tão rígidas. É assim que está. Quando for entrar, pesquise antes de ir lá e assinar, fazer a prova e se inscrever. Então, vou mostrar mais um pouco aqui, gente. Estão me pedindo para fazer o Águia da PM. Se eu não me engano, é o Marcos, para fazer um vídeo com o Águia. O Águia é uma unidade, gente, que eu tive duas oportunidades de voar, duas. Uma, do filme Rota Comando, quando aquela cena inicial que está sobrevoando o batalhão, eu estava naquele helicóptero. Eu me recordo como se fosse hoje. estava eu, um operador de câmera, que aqui publicamente eu assumo que a altura não é o meu forte. E a porta do Águia estava aberta no voo. Estava com o Conte Lopes, que trabalhou na Rota, hoje é político, deputado. Então, o Águia é uma unidade que me fascina. Mas, confesso que eu tenho um pouco de receio em virtude de altura. Altura. Altura, como eu disse, não é meu forte. não é. Altura. Bora. É isso aí, gente. Vamos lá. Amém. Bom serviço. Vai até de manhã ou não está encerrando? Boa. Bom descanso lá, então. Vamos lá, gente. Então, o Águia não é, assim, a altura não é o meu forte. Então, eu tive algumas ocorrências que eu pude acompanhar. também no GAT, no GAT, no treinamento lá na ESB, né? A ESB é a Escola Superior de Bombeiros. Hoje aí também, parabéns aos bombeiros que tiveram o primeiro módulo lá encerrado. Então, tinha que subir, escalar prédio, rapel, pular de ponte. Eu vou mostrar isso depois para vocês. Então, tudo isso é bastante complicado, gente, para quem tem receio de altura, que é o meu caso. Medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? O meu, um deles é a altura. Então, subir em prédio, descer em cordas, não é o meu forte. Saltar de paraquedas, também não. Né? Paraglade, também não. Então, aí eu acho que é um brinquedo que não serve para mim, né? É um brinquedo que eu não brincaria. Então, tá aí, gente. Eu acho que o que eu tinha para passar para vocês, basicamente é isso, né? Quem está chegando na live aqui agora, hoje estou mostrando uma base comunitária. Tá aí, ó. Simões, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Marcos. Aí, ó. Eu já não saltaria, viu, gente? Paraquedas não é meu forte, não, viu? Então, tá aí. Paraquedas é bem complicado. E vocês percebem, gente, ó, na avenida aqui, vocês percebem que na polícia militar não é só formada por homens, nós temos mulheres também. Então, essa mistura é muito importante para a polícia. Muito. Porque muda conceitos, sabe? Você consegue ter respeito, né? Pelo cidadão de várias formas. Eu digo, às vezes, uma mulher que precisa de uma ajuda, que precisa de uma orientação e fica meio constrangida de falar com o homem. Então, a polícia militar tem Fox, né? Tem a policial feminina, tem mulheres para poder auxiliar, né, gente? Isso é muito importante. Então, acho que sobre base comunitária, sobre polícia militar, a gente vai falar sempre sobre isso. É minha paixão, é minha vida, é minha profissão. Isso não tem como mudar. por mais que alguns critiquem e não gostem, me sinto parte dessa família. Tanto polícia militar como as guardas, né, como a polícia civil, polícia técnico-científica, polícia penal, não podemos esquecer da polícia penal. Os vigilantes que venham agora acompanhando, vocês vão ver embarcado aí nos carros fortes. Quem não tem curiosidade de saber como é o carro forte, gente? Que tem dentro, como é que eles fazem, é... quantos carros fortes aí não foram explodidos por criminosos. Vocês vão ver, tem um vídeo bem bacana que eu vou começar a soltar no canal. Eu disse que essa semana seria a semana dos vigilantes e estou trabalhando muito. Claro que eu dependo de algumas imagens, dependo, né, de alguns trabalhos, mas vocês vão conhecer, além da polícia militar, mais a fundo, vão conhecer também o trabalho desses guerreiros, os nossos vigilantes. Amanhã, estarei em Diadema, à noite, acompanhando os pancadinhos, durante as madrugadas, né, vamos saber como é que os guardas, a GCM trabalha para poder inibir essa... a parte da baderna, do barulho. Você é contra os pancadões? Gente, contra as músicas que... sabem, fazer apologia ao crime? Eu sou, mas ser contra a diversão? Eu não sou. Eu acredito que se tiver um lugar melhor, vamos lá, para não atrapalhar a madrugada, com aquele barulho alto, com aqueles paredões. Tem que deixar a rapaziada, a moçada, se divertir, né? Claro, sem drogas, né, gente? Sem drogas, porque a droga, ela só destrói a vida aí do cidadão. E isso aí é muito complicado, né? Então, é... bem difícil. Então, quando a gente chega num pancadão, né, a gente chama de pancadão para poder inibir, a guarda vem com equipamentos de proteção, porque vem garrafas, vem pedra, vem rojões na direção dos guardas. E, gente, muitos já ficaram gravemente machucados, feridos. E alguém tem que inibir. O diadema tem uma operação em conjunto. A PM, ela trabalha num determinado local, numa comunidade, e a guarda trabalha em outra. e isso aí é como eu digo, é importante essa divisão, essa... mesclar essas responsabilidades, porque o cidadão precisa dormir. E o cidadão precisa dormir. E outra, imagine você, ruas fechadas, garrafas, sujeira que fica, vocês não têm ideia. Não têm ideia. Então, vou mostrar um pouquinho mais aqui a base, que às vezes eu estou falando um pouco para mais aqui, que vocês querem conhecer, tá? Aê! Tá aí! Aí a água que eu falei. Então, aqui, por exemplo, você tem a água gelada, o calor aqui. Ali você tem os equipamentos, tem os rádios que você vai se comunicar, as viaturas. Volto a dizer, existe várias bases próximas, né? Aqui, por exemplo, no Jabaquara, a gente tem ali em frente o terminal, aqui em São Judas. uma distância aí de dois quilômetros, mais ou menos, nós temos a de São Judas, na Saúde nós temos, na Vila Gumercindo, enfim, existem algumas bases comunitárias fixas, como essa. Além delas, tem as bases móveis, que são aqueles carros grandes, que vocês percebem, aqueles furgões, né? Que a gente chama de base móvel, também, que se posiciona em alguns pontos estratégicos para poder orientar, dar informações, inibir também, se for preciso. E a base fixa, que são pontos que não têm estrutura como essa, de uma cozinha, de uma geladeira, de atendimento para o cliente, sim uma base para posicionar, para dar informações, para ser uma coisa rápida. Então nós temos três bases, três, três. A base fixa, que é essa que eu estou falando, a base comunitária, que é essa que nós estamos assistindo, a base comunitária, e a base móvel, que é aquela viatura que circula e pode parar em vários pontos, onde houver determinação. Então aqui, funciona 24 horas por dia, 24 horas por dia, e está aqui para poder auxiliar. Então você que está chegando aqui na live, gente, é importante lembrar, uma base dessa, ela está aqui para poder dar atendimento ao cidadão. Então, você que está chegando agora, pô, eu estou aqui, está acabando a bateria do meu celular, pô, eu preciso chegar em casa, não vai ter bateria, eu preciso me comunicar. Será que eu posso carregar meu celular rapidinho aqui? Pode, com certeza você pode. Eu estou passando mal, posso tomar uma água, sentar aqui um pouquinho? Deve. Então os policiais vão auxiliar aí para que você tenha um primeiro atendimento, dar uma orientação. preciso saber onde fica uma determinada rua, tem um quintal lugar, ou tem uma pessoa meio estranha andando atrás, encosta numa base, ela vai dar as orientações e o atendimento que você merece. Poxa, passando mal, não comi nada o dia inteiro, será que eu posso tomar um café, me servir de um café aqui pelo menos para poder ter algo no estômago? Eu estou indo trabalhar, com certeza, tendo aqui, não será negado. vejam a importância de uma base comunitária, vejam a importância do trabalho da polícia. Então, gente, é assim, a gente percebe aqui as viaturas, um grande movimento de veículos, tem hora que aqui está cheio. Quando eu cheguei, tinha um casal registrando um boletim de ocorrência, um veículo, colisão de veículo. Então, pô, eu bati o veículo, qual o procedimento? Vem até uma base comunitária, vai até uma companhia da polícia militar e ali você relata o que aconteceu para efeito de seguro, para efeito, né, de se respaldar de futuras dores de cabeça. Então, é isso que você tem aí na polícia militar. Não é necessário só, eu tive uma delegacia de polícia. Não, com todo respeito, você pode abreviar esse serviço, né, se utilizando aqui, como eu disse, dessas bases que nós temos. Então, bateu, tem vítima? Não, não tem vítima. Então, se não tem vítima, posso sair do local e me dirigir até uma companhia da polícia militar? Pode. Tira o carro da via, né, se acerta ali com outro condutor do outro veículo, vamos fazer um boletim de ocorrência? Então, vamos fazer. Encosta numa base comunitária, numa companhia, e lá você será atendido ou será orientado no que proceder. O que não tem é como sair de um local com acidente com vítima fatal, né, gente? ou com vítima, aí é diferente. Aí tem que ter a viatura que vai dar o apoio, mas pequenas colisões você tem como resolver aqui. Então, tá aí mais uma orientação pra vocês. Bom, meus amigos, eu vou me despedir aqui, porque eu acho que tinha que falar, eu já falei por hoje, talvez acompanhe aí durante a madrugada mais um pouco, mas venho de um dia que foi bastante corrido pra nós, que foi um dia que nós acompanhamos a formatura lá do primeiro módulo dos nossos policiais militares lá na Escola Superior de Soldados. Parabéns aos guerreiros, estarei postando amanhã durante o dia um resumo do que foi a formatura desse módulo básico da Escola Superior de Soldados. Então, tá aí. A Solange tá aí também, concordo com você, Solange, é um excelente serviço prestado à população, que precisa, né? O Samuel também, uma boa noite, obrigado, irmão, por estar acompanhando. Então, é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui, tá? Ana Carolina, uma coisa importante, hein? Pessoal, deixa o like, se inscreve aí no canal, clique no sininho, ative todas as notificações pra que a gente possa postar com mais frequência conteúdos como esse, pra que serve uma base comunitária da Polícia Militar. Então, pra quem não conhecia, acredito que muitos não façam ideia, né? Ou não tinha noção do que era feito aqui, hoje já vão ter uma ideia, tá bom? Então, gente, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã, sem falta aqui no canal. Valeu, meus amigos, bom descanso a todos aí. Dando embora. Tchau, tchau.